Teste 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 Vai mandar um abraço para Barueri 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 Teste Um, dois, teste Barueri Barueri E aí, belezinha? E aí, belezinha? Vai dar um abraço para o pessoal lá de Brasília Pessoal de Brasília Assiste Neguim Distrito Federal Barueri Também assiste Neguim Gente, parece que fazer Gracinha com meu nome Virou motivo de Coisa engraçada Eu não sei porque Mas aquele vídeo fez sucesso Eu não ia trazer amanhã não Mas já que vocês gostaram, trazeram de novo E daí E daí E daí Hoje ela vai falar Não é uma continuação Mas faz parte daquela coisa que Eu não percebia Mas aconteceu na visão dela Não é uma Não é uma Não é uma Não é uma Então, hoje A gente vai falar A primeira vez que ela foi lá em casa Não é uma 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 Mais ou menos 6 anos atrás Ela não sabe se é a Copa do Mundo Mas era Eu chamei ela para ir em casa E era um jogo de futebol E aí 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 Então Eu chamei ela para ir em casa Também no comecinho No namoro Chamei ela para ir em casa Ah, não vou assistir o jogo de futebol Vai lá em casa, tá? Vem aqui, não sei o que É... Daí ela ficou toda empolgada Contente Ela falou que Ela achava que ia ser a primeira vez Que ela ia comer comida brasileira Toda empolgada Toda empolgada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tirei dois pães de forma E aí 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 Eu morava sozinho Eu morava sozinho E aí Daí então O que aconteceu? Eu tirei dois pães de forma E aí Quando eu abri a geladeira Ela deu uma espiada assim meio de longe Olha como ninguém repara as coisas dos outros bichos A gente acha que não repara né? Deu uma espiada geladeira Não tinha nada na geladeira E aí 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 Daí eu fui todo contente Dar o pão pronto pra ela Aí eu vou comer isso aqui Fui com a minha cara toda feliz Toda risada E ela vai começar isso aqui que é a comida brasileira Mas o caso aconteceu O que aconteceu com isso Foi o primeiro dia que ela foi dormir lá em casa Esse dia foi o que aconteceu Mas continua por aí Esse foi o primeiro dia que ela foi dormir lá em casa E daí Teve uma coisa muito importante E o próximo dia foi o primeiro dia Eu sou o primeiro dia Eu dava pra ir pra ir na hora Mas quando eu dormia Tava que ter um dia E eu tinha que trabalhar no outro dia Às 6 horas da manhã Então eu acordei cedo Falei pra ela tudo que eu tinha que acordar cedo Saí fora rapidinho Acordei mais ou menos umas 3 horas da manhã E eu tinha uma olhada Eu tinha uma olhada Eu tinha um olhada Não как минимais É tipo não E uma olhada Eu fui gravar aí Quando eu vou gravar Quando eu была fazer isso Aí ela tinha uma olhada Ela acordou e falou, vou lá ver o que tá acontecendo, tá cheiroso pra caramba Eu tava fritando, dois bifão grandão pra mim Daí aconteceu, eu fiz a minha marmitinha com dois bifão, rapaz E ela lembrou, fim do saci Deu ovo pra mim com o meu ontem Com dó, achando que não tinha nada Tinha carne, rapaz E eu não quis dar pra ela É claro que eu não fiz propósito, né Fui sem querer, fui chizão Porque é gostoso comer pão com ovo, né não? Oi, Chico, não é? Mas gostoso, muito gostoso Mas eu só biquei Ela falou que gostoso, tá Ela só se... Ela ficou como se... Sem entender Deu ovo pra ela que tinha, se tinha carne Tchau, gente! Tchau! Tchau!